Música E aí pegando sim Música E aí O cara que trouxe a diferença de verdade A gente perdeu o meu e tui Na vó em 8 anos Se ele cumpriu A gente perdeu o meu bebé O meu e tui A.O.I. A.O.I. Pem Pem Toma jogada A.O.I. Se ele Drua A R.O.I. A.O.I. A.O.I. OE A.O.I. 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 E aí O cara que trouxe a diferença de verdade Ele mesmo Dois, ele, um, até A nova cor do funk